Música E a lorum do anulores em todo o fulano, presidente de comissão executiva Bt Morleste Empresa Pública, o primeiro vice-presidente de comissão executiva Bt LEP, acompanha o seu oficial saneamento OEM, lança a atividade de limpeza badrenagem Cira e a capital de lei. O lançamento de trabalhadores Cira, que é uma limpeza em uma luta de cidadania Cira e o objetivo Bt LEP identifica a capital de lei. A limpeza de intenção é evitar inundação a capital de lei, mas que prevê a morar de dengue no Bt LEP e na cidade de Cira. Antes de Tumba, o Tawakar, que é o Idaíde, depois de implementar o serviço de terreno, o Tawamata vai ter a segurança e a saúde negra. O que é o serviço? Depois, o Nara, o Sassurut Mal, o Lahare Mal, depois o Alcanec Mal, o outro me aprendeu. Não sei qual é o problema, mas o que é o problema? Então, o Idaíde tem que ir a Tawamata vai ter a segurança e a saúde negra. O que é oißt A gente tem uma intervenção que tem para ser um valor de um município. Então, a gente tem um valor, mas a gente tem um valor de sedimentação, o poder de uma casa. Então, a gente tem um valor de um valor para imediatamente. Então, a gente tem um valor obrigado pela minha presença e o meu serviço. A gente tem um valor na cidade, mas aqui também tem um valor. A gente tem um valor onde o professor me fala. Eu gostaria de fazer uma boa qual trabalha aqui. Agora, a gente tem um valor que existe. A gente tem um valor que somos representativos. O que eu vou ser, nas duas áreas, são as garotas que foram nos dar, e nós vamos fazer uma intervenção. Nós vamos fazer uma intervenção em casa, nos municípios são ramos, mas é a partir de uma sedimentação, acusados, e nós vamos fazer uma manutenção para obter a gente. Mas nós vamos fazer uma regra. Obrigado pela minha presença e para o serviço. Eu sou da minha arte, eu sou da SNLDA. Eu sou da minha, eu sou da minha colega, para o serviço, eu sou do dia. Entretanto, BTL-JP contrata companhia Nelsus Unipessoal LDA, ou de ramos sedimentação e avaleta, ou duração tempo fulano lima, no fundo sobre o projeto de limpeza de renas e capital dele, ou montante dolar americano, rio atos rua, 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 ou alunulo resen tolo, ou centavos, e atos rua. Enquanto o trabalhador na BOE, ou ralau atividade de limpeza, a mutua na lima nulo, inclui engenheiro, gestor, no supervisor, os companhia refere, no acompanhamos os oficial sanemento OEMI BTL-JP nian. Além dine, drenase nebe BTL-JP identifique, iha capital dele, faheba kategoria hat, ida, mag mota, hanesa mota malua, no mota sire seluqtan, rua, makanal, ou valeta bot, nebe liga direita ba mota, tolu, mag valeta sire nebe existi, iha bayru ide ide, mai beliga direita ba valeta bot, estrada neang, hat, mag valeta ki, besi komunidade sirene helafatin. Enquanto valeta ki, nebe besi iha komunidade sirene helafatin ne, traballador sire, se la bahamos, horazaung, besi iha komunidade sirene residencia, tambane, responsabilidade ba komunidade ide idegneang, honu ne, traballador sire, se iha mos, o kobridet, iha kategoria dahulu, to da tolupnean. Entretanto, traballador sire, nebe uhing hau limpeza ne, faheba grupu tolu, no hamos iha fatintolu, hanesang, iha parte sional niang, mag valeta D1, no D2, grupu da ruak nihan, hamos iha area bemori, to vila verde, mag valeta D4, no grupu ida seluk, hamos iha area kadiruhun, to omota bidau santana, mag valeta D7, tu ir kontratu, traballador sire, se iha lau atividade limpeza, ahu husi segunda-feira, to domingo. muzyka